Música Tá fora do próximo jogo, man Tô? Sabia não? É? Que merda, hein? 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 Tô? Sabia não? Eu só tomou o que? Eu só tomei um cartão contra o Atlético e sono É, cês me falaram agora Eu só tomei um cartão contra o Atlético e sono Comemoro mesmo Eu só tomei um cartão contra o Atlético e sono É, cês me falaram agora Eu só tomei um cartão contra o Atlético e sono Comemoro mesmo Ah, tô cansado, véi Tá fora do próximo jogo, man Tô? Tá Sabia não? É? Que merda, hein? E aí as palavras do marinho ficou sem reação